Porra, mais uma vez, tá aparecendo nesse vídeo, sem querer, eu fui pra tirar foto, porra, o telefone tá gravando, mas já que gravou, sente lá, a desossada. Meu querido, farofeiro vem pro arco da pedra. Ó, fica ligado, vai ter peixe, a gente vai pegar peixe, vai pegar peixe, vamos pescar. E já comecei com sorte, dei sorte pro rapaz lá embaixo, só falei assim, ó, o cara pegou um peixe, aí aquele bocão pequenininho, filma lá, filma lá, aquele cara pequenininho lá, falou assim, que nada, ele não pegou nada, ele pegou o maior peixão, ficou até doido lá, querendo ir lá pegar o peixe do cara. Aí, aí, se liga, mostra pra lá onde nós vamos descer, lá embaixo, lá no buraco, vou mostrar aí. Ó lá no cafofo, no cafofo do peixe, sente só a pressão. Ih, caralho, velho. Tá só uma ligada. Sente a pressão. Ai, 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 ai. Tá de cair, ai, ai, ai. Não, brincadeira. Aí, baixinho, vem pra cá. Aí, deu pra ver os caras, aí. Salvou a placa? Opa. Já é. Tchau, tchau.